Olá, hoje eu vou quebrar um pouco a formalidade da escola dominical, contar pra vocês que meus pais converteram, devia ter uns 7 ou 8 anos de idade, e aí eu lembro exatamente de quando tinha uns dois domingos que eles tinham convertido, e aí a minha mãe me falou olha, a gente converteu, estamos na igreja agora, e a gente quer que você venha com a gente. Estava em semana na casa de uma avó ou de outra, e eu vim, lá na igreja da Vila Boa, o pastor Samuel era o pastor lá. Irmãos, eu fui recebido por uma equipe de crianças, depois de adolescentes, que foi fundamental pra minha formação cristã. Eu era uma dessas crianças que corre no culto, que faz barulho, que às vezes chora, protestando que a pregação tá ruim. Aí eu, muitas vezes as pessoas não entendem o carinho que eu tenho pro trabalho de crianças da igreja. Ah, é pessoa esposa, é professora. Também. Mas é porque antes, eu era essa criança que corria na igreja, que fugia, fugia dos diáconos. O pastor Samuel não deixava a gente ficar fora da igreja, conversando, né? Então era o papel do diácono evitar isso. E o meu papel era fugir do diácono. Eu era muito bom nisso, irmão. Bom mesmo, né? O irmão dedé até hoje não pode abaixar, purificamente, que as costas doem. Mas eu cresci nesse ambiente. Eu lembro exatamente que a bateria da igreja ficava no meio do... Na frente do púlpito e embaixo, né? E eu sentava no altar, escorado no púlpito, que eu vou fazer isso tocando. O pastor Samuel bem queria brigar, mas o pastor Clínio não deixava. Aí ela olhava assim. Cultos de ensino e eu sentado lá, né? E... Acabou que eu cresci lá, vendo o pastor Samuel pregar. Eu sempre guardo comigo algumas anotações. E eu trouxe essa aqui, ó. O pastor Samuel sabe desse livro aqui. Ele só nunca viu. Que era de volta, mas ele trouxe para o senhor ver. Tem umas anotações aqui, inclusive eu, enquanto pastor, dirigente de igreja. Eu já fiz hoje algumas anotações. Eu anotava nos estudos de terça-feira do pastor Samuel. O Samuel, o senhor foi meu primeiro professor de teologia. No seminário de crescimento espiritual da Vila Boa, há muitos anos. Tem umas anotações aqui que não tem data, mas eu achei umas que tem. Eu achei uma terça-feira, dia 14 de fevereiro de 1995. O senhor pregou no Salmo 50, sobre fatores que nos impedem de louvar a Deus. Na outra terça-feira, 21 de fevereiro de 1995, o senhor falou sobre o nosso lugar no exército de Deus, enquanto aquele que ora, aquele que contribui, aquele que projeta. Dia 7 de março de 1995, eu tinha 12 anos, irmãos. O senhor falou sobre em que consiste a vigilância cristã, esse guardar do mundo, guardar da avareza, da preguiça, guardar nossa mente do senhor. Senhor. E eu tenho até hoje isso aqui guardado. Tenho outros, esse aqui eu trouxe, que o senhor pudesse ver. E todos esses anos, o pastor Samuel tem sido para mim um grande exemplo de vida, de maturidade, de homem adulto, pastor, em grandes e pequenas coisas. Por exemplo, em não aceitar que na igreja tivesse uma comida diferente para os pastores. Ele sempre insistiu que todo mundo tinha que comer igual. Exatamente o que o bispo Ites faz aqui hoje. Ninguém tem um copo diferente dos outros. E isso é maravilhoso. Eu aprendi isso. Faço questão de ficar na fila nos eventos, de olhar para os outros. Eu ainda quero ser grande igual o senhor, pastor Samuel, mas... Tentando chegar lá. E aí meus pais... Teve um acidente de carro, teve que vender o carro, praticamente o preço do concerto, e a gente teve que sair da Vila Boa. Fomos para a congregação do Rios Magalhães. Meus pais estão lá até hoje. Eu fiquei alguns anos fora do campo. E quando eu quis voltar, eu usei de nepotismo. Eu liguei para o Mark Anderson, nós somos primos. Eu falei, Mark, será que o pastor Samuel aceita falar comigo? Ele veio aqui e foi meu arauto, falou com o pastor Samuel. Depois eu ainda fiquei com medo do pastor Samuel e liguei para o pastor Pedro Silva, que era o pastor de Rios Magalhães, que também veio aqui. Falou com o pastor Samuel. Só que dessa vez ele falou, o Ricardo me conhece. Ele falou, eu vim aqui falar comigo. Aí eu vim, nós conversamos, e eu disse que iria voltar para cá, voltar para a sede. Porque eu amo muito essa igreja, porque eu nasci aqui. Nasci na Vila Boa. Eu lembro daqui na reforma desse templo, na construção dele, quando a parte de cima não estava pronta ainda, não podia correr, mas adivinha. Adolescente sempre pode. Então a gente subiu lá. E esse é um pouco dessa história. Quando eu vim para a sede, o bispo Ides não me conhecia, o pastor Samuel apresentou. E eu fui aceito aqui, muito rapidamente. O bispo Ides foi muito bom para mim, está sendo bom para mim e bom para a minha família. Todos esses anos aqui que eu tenho aprendido muito com ele. E além disso, eu entrei também no seminário. Eu assumi as matérias do pastor Enoch. O pastor Enoch dava aula aqui no Ibicamp. E já precisava sair, porque muitas atividades como vice-presidente e ações que envolviam também o lançamento da FACEB. Então quando eu entrei no seminário, que hoje ainda sou professor, foi assumindo as aulas do pastor Enoch. Que eu estou lá até hoje. Além disso, também com total aval do bispo Ides, eu também já assumi uma turma de pós-graduação. Lá na FACEB. E eu ainda estou lá como um dos professores que me chama que eu venho. Graças a Deus, assim, graças a Deus por mim, mas ao mesmo tempo, o salário de professor não é tão generoso assim. Hoje eu consigo ter um salário melhor trabalhando fora do que como professor, né? Mas tenho certeza de que se eu precisar ou se eu pedir uma vaga lá na FACEB, as portas estão abertas para mim. E isso eu não tenho qualificação, eu tenho a bondade dos meus pastores comigo. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que, além disso, quando eu vim para a sede, eu lembro do meu pai, até hoje, né? Eu fico pegando no meu pé e falo, ó, você tem que ir lá para a sede, mas tem que obedecer ao bispo Ides. Tudo que ele falasse, eu obedece. Obedece o pastor Samuel também. Que os dois sempre obedeceram o pastor Albino em tudo. Nunca se obedeceram em nada. É por isso que Deus abençoa eles, né? Não é nem para fechar a cara assim. Obedece em tudo, tá bom. De vez em quando, meu pai, você está obedecendo ao bispo Ides? Sim, senhor. Eu vou lá perguntar para ele. Não, não, vem mesmo, né? E aí surgiu um convite, no ano passado, para reformular as matérias do nosso curso, do IBICAMP. E aí eu fui convidado para duas matérias, que é a hermenêutica e a homilética. Então eu escrevi um livro de hermenêutica, aqui, ó. E que ele agora está sendo usado no nosso seminário por todos os alunos. Eu pedi um levantamento, hoje tem pouco mais de 22 mil alunos matriculados no EAD do IBICAMP. Todos usam, a partir do final do ano passado, o meu livro, né? Esse aqui na matéria de hermenêutica. A de homilética, era para ser lançada esse ano, mas aí com as paralisações, a editora também parou. E nós ficamos parados. Ele está aqui, ó. Eu falei tudo isso, também para lembrar. E aqui eu não tive custo nenhum, tá? Eu só tive que fazer o manuscrito e enviar para a editora. A igreja entrou com os custos de revisão, de publicação, impressão, tudo. Inclusive, gerencia. Havendo o livro no seminário. E eu contei tudo isso para lembrar para vocês, viu? Que aquele menino que ficava sentado perto da bateria, está aqui ainda. Eu sou aquele menino perto do senhor, viu, pastor Samuel? Mas eu usei tudo isso aqui para dedicar esse livro aqui para o senhor. É uma cópia dele autenticada. Eu trouxe um outro senhor e um outro pastor Enoch. Daqui a pouco eu o entrego para o senhor, tá? E para que os irmãos saibam um pouquinho da minha história. De como é que eu vim parar aqui em Campinas. E desse pequeno papel que eu tenho. Escrever um livro é sempre uma grande... Sempre um grande momento, né? Tem aquela lista lá de 100 coisas a fazer. Sempre tem. Escrever um livro. Então, está aqui, né? Na minha biblioteca tem vários livros. E hoje tem um da minha própria autoria. Então, eu fico muito feliz com isso. E vamos ao tema de hoje, então, da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, fechamento do trimestre. Falando sobre salmos. O Bispo Ides está nos assistindo pela internet. Bispo Ides, tudo o que eu falei aqui, extrema verdade. Às vezes me perguntam se... Como é que é meu pastor comigo? Eu sempre falo, olha, eu tenho mais um pai do que um pastor. Tanto do Bispo quanto do Pastor Samuel. E continua sendo. Teve uma coisa que eu falei só para o Bispo Ides, não faz muito tempo. Eu posso confirmar aqui para os irmãos. Eu fiz um juramento para ele. Diz que eu prometo ser leal ao campo de Campinas e à liderança dele em tudo. Eu falei isso só para ele. E agora eu falo para ele que está assistindo agora e para todos os irmãos como testemunha. Inclusive, lealdade intelectual. De seguir a mesma linha de pensamento dele. E as mesmas estratégias que ele aprova que eu vou adotar como sendo minhas. Pastor Samuel, para o Senhor é a mesma coisa. Quando eu falo para os irmãos que quem briga comigo é o Pastor Samuel, não me faça alguma coisa errada. Eu não estou brincando não. A vida toda foi assim e tem tradição que não pode ser quebrada. Então, continua. Bom, para encerrar a nossa série de lições sobre a EBD, sobre a Escola Dominical. Esse tema muito importante, o Salmos. Eu sempre fico tentando, querendo falar mais sobre Salmos. Porque muita gente acha que Salmos é um livro de poesia, de versículo, vamos dizer, bonitinho. Para fazer aquele status lá na sua rede social, para colocar na frase de aniversário, para ler, para abrir o culto. E tem lá um monte de palavras bonitas. Sim, os Salmos também são isso. Mas os Salmos são muito mais do que isso. E é o que eu pretendo apresentar para os irmãos aqui. Mas antes disso, acho que todo mundo aqui sabe que a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Isso aí não há. Todos sabem. E o volume que nós chamamos de Antigo Testamento, ele é o mesmo rol, a mesma série de livros que são sagrados para os judeus. Para os israelitas do tempo de Israel. A mesma coisa. O que diverge entre nós, se for pegar o pé da letra, a tradução em si, eles leem ela em hebraico, nós lemos em português. Mas fora isso, está na posição dos livros. O nosso Antigo Testamento, ele foi organizado mais ou menos por sessão. Coloquei junto os livros que falam de história, os livros que são de sabedoria. E também para ter uma certa linha de tempo. Nós estamos em 2020 depois de Cristo. Ah, então o mundo é anos depois de Cristo? A Bíblia também. Começa com a criação, desenvolvimento da história, está lá Jesus bem no meio da Bíblia. Começa o Novo Testamento e acaba em Apocalipse. Com o fim de todas as coisas. É assim que está a nossa Bíblia. A Bíblia hebraica, ela é considerada os livros na ordem que eles foram considerados sagrados. E o outro detalhe é o modo como nós classificamos os livros. Mas o conteúdo em si é exatamente o mesmo. Inclusive na Bíblia hebraica não contém aqueles livros deuterocanônicos, os que são a mais nas Bíblias católicas. Então esse é um debate que muito apologista católico não gosta, mas minha resposta sempre é. Esses livros não estão na Bíblia hebraica. E nem estavam nas Bíblias evangélicas até o Conselho de Trento. Até o Conselho que condenou a Reforma Protestante. Mas eu já falei sobre isso aqui, qualquer dia eu posso falar de novo. Esses são os livros. A divisão da Bíblia hebraica, ela tem três divisões básicas. É a lei, os profetas e os escritos. Os irmãos devem lembrar daquela, não é parábola. Muita gente acha que é, eu acho que não. A gente pode debater sobre isso depois. Do rico e o Lázaro, em que o rico pede para voltar e pregar para as pessoas. E aí Deus fala, olha, eles já tem Moisés e os profetas. Moisés e os profetas é exatamente duas das divisões da Bíblia hebraica. Que é a lei, os livros de Moisés e os profetas. Jesus está dizendo, se esse povo não está crendo, tendo a Bíblia, não vai crer numa alma penada que volta para contar como é que é do outro lado. Então Jesus está dizendo isso. Eles têm a lei e os profetas. Os livros da lei e da Bíblia hebraica são os mesmos nossos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os profetas são os profetas anteriores e posteriores. Profetas anteriores de Josué até Segundo Reis. Profetas posteriores de Isaías até Malaquias. Também tem os escritos, que é Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Já o nosso Antigo Testamento tem uma formação um pouco diferente. Repetir para os irmãos. O conteúdo dos livros é o mesmo. O que muda é a posição dos livros no Cânon Sagrado. Temos o Pentateuco, que coincide com os mesmos livros da lei da Bíblia hebraica, Gênesis até Deuteronômio, que fala da história do povo de Israel, desde Abraão até Moisés. Se os irmãos quiserem ser bem acadêmicos, até o capítulo 11 de Gênesis, conta da era primitiva, o surgimento dos povos. No capítulo 12, a história se concentra em Abraão e segue o povo de Israel. Já não fala mais de outras nações. Conta a formação, a história com os patriarcas, a entrada no Egito, a peregrinação no deserto, assim como a saída do Egito também, até a conquista da Terra Prometida e o Pentateuco acaba com o povo entrando na Terra Prometida. Mas vai entrar com Josué e já começa a próxima sessão, que são os livros históricos, que vai de Josué até Esther. Então fala do cumprimento da promessa, que é a entrada na Terra Prometida, o desenvolvimento da história, a divisão da Terra, a liderança dos juízes após a morte de Josué, o surgimento da monarquia. Samuel é o último profeta, ele faz a transição para a monarquia, sobre a liderança de Saul, depois Davi, que é o chamado Reino Unido. Depois com Roboão, que ele consegue dividir o reino. E eu tenho Reino do Norte e Reino do Sul. E assim caminham os dois reinos. Eu falei sobre isso aqui há alguns meses. Foi do cativeiro babilônico de Israel. Quando Nabucodonosor conquista Israel, leva todo mundo cativo. E esse também é o fim da monarquia de Israel. Os livros históricos acabam justamente quando tem a última guerra, que é levada o povo para o deserto. Depois disso eu tenho os livros de sabedoria. E aí tem uma palavra que eu não gosto de usar, que são os livros poéticos. É porque para a gente, para o brasileiro, para a nossa cultura, poesia trata de romance, trata de amor e ódio. Romance nesse sentido. Mas para os hebreus, sabedoria, poesia, é o mesmo que sabedoria. E é o modo como se desenvolve a maturidade e a tradição deles. Então eu prefiro chamar de livros de sabedoria. Que é a próxima sessão da Bíblia, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Vou lembrar para os irmãos, quando eu falo de poesia hebraica, eu falo de sabedoria. Porque estes são livros, começando de Jó até Cantares e Salomão, são livros que falam sobre questões práticas da vida. De como é que o justo deve passar por dias difíceis. Como é que o justo deve enfrentar questões da vida. Os livros poéticos, eles são na verdade um grande tratado sobre a natureza humana. E como o servo de Deus deve agir diante dessas dificuldades. Como os irmãos podem ver, é muito mais do que um livro com frases bonitas para enfeitar o meu cartão de aniversário. É para dedicar para o pastor no aniversário dele. Temos muito mais que isso. Esses livros falam do temor de Deus e da nossa reverência. E da sabedoria e da justiça de Deus sobre nós. E aí tem uma questão que muitas vezes passa batida. É que os livros de sabedoria, eles fazem parte da formação moral do judeu. E isso até hoje. Nós temos uma preocupação entre os judeus. E eu admiro muito isso e tento adotar para mim. Que a responsabilidade com a vida. Os irmãos vão assustar inicialmente, mas escuta até o final a minha frase. É o respeito com a geração que veio e com a geração que virá. É respeito por quem já morreu e respeito por quem ainda não está vivo. Os irmãos vão entender. O mundo que eu vivo hoje, ele foi legado por mim, foi dado a mim pela geração anterior. E eu tenho que concordar que quanto mais o tempo avança, mais fáceis são as coisas. Os recursos que surgem. Eu conseguiria por mim mesmo formar o mundo que eu vivo hoje? Acho que não. Então quer dizer que os meus pais, a geração anterior, é melhor que eu. Os que vieram antes de mim são melhores que eu. Gente, meu avô formou em direito antes de inventar o computador. Eu fico pensando como é que ele fez a dissertação dele na máquina de escrever. Eu já desanimava só de pensar que eu não posso corrigir a palavra. Nem tem corretor ortográfico automático. Aí eu olho e penso, meu avô é melhor que eu. Eu não sou melhor que ele. E os irmãos podem lembrar aí de alguém do seu passado que fez mais com menos. E aí o israelita, ele tem noção disso. Tem um momento em que Jó fala, eu não sou melhor do que os meus pais. O que Jó está dizendo é isso. Ele recebeu uma vida da geração anterior, e como ele está naquele momento, em um momento de dificuldade, doente, sem esperança para o futuro, ele fala, eu não posso dar um mundo melhor do que eu recebi para a próxima geração. Então eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não posso dar um futuro melhor. E esse é o respeito com a geração que veio, e o respeito com a geração que virá. É dar um mundo melhor para a próxima geração. É essa formação não só familiar, mas que parte da família, e que vai para a sociedade. E os irmãos podem concordar comigo, sem certeza que muitos irão, de que esse é um princípio que para nós hoje está perdido. E ele é bom, ele é válido, para ser utilizado hoje, por nós. A gente vive em dias em que a geração anterior é simplesmente ignorada, e o cuidado com a geração futura é praticamente zero. E eu penso no agora. E não é isso que eu aprendo com a Bíblia. E aí tem um ponto nessa filosofia, que é o temor do Senhor. Salomão não fala para a gente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? E aí muita gente vai pensar que esse temor do Senhor é simplesmente crer em Deus. É simplesmente temê-lo, enquanto o Senhor, que é Senhor sobre todas as coisas. E eu quero demonstrar para os irmãos, que não é só isso. Que é muito mais que isso. E essa formação começa no livro de Jó. Estou chegando em Salmos, irmãos, calma. No livro de Jó. O livro de Jó é um grande tratado, sob uma pergunta que até hoje nós não sabemos a resposta. Por que é que o justo sofre? Por que é que o justo passa por dificuldade? O livro de Jó conta a história do servo sofredor. Daquele servo fiel, que foi fiel a Deus durante os dias de glória e de prosperidade. A ponto do próprio diabo dizer para Deus, mas Jó serve a Deus em vão? O Senhor não me deixa encostar nele em nada? Aí Deus fala, pode tocar. Que ele ainda assim vai continuar sendo fiel. E Jó foi. E essa é a lição de Jó. O livro de Jó ensina para a gente a ser fiel a Deus em qualquer situação. Em que o servo de Deus, ele é fiel em qualquer momento. Jó chega a dizer, nu eu vim do vento da minha mãe, e nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. O que importa na minha existência é que bendito seja o nome do Senhor. E do mesmo jeito que eu vim à terra totalmente desguarnecido, e potente, e indefeso, eu também vou morrer nas mesmas condições. E bendito seja o nome do Senhor. O livro de Jó nos ensina que o sofrimento faz parte da condição humana. E é o que muitas vezes nós ignoramos. Que seja quem for você, o que você faça, de onde você veio, você tem dificuldades e tem problemas, eu posso não ter as mesmas dificuldades que outros têm. Mas eu também enfrento problemas. Eu também tenho que trabalhar muito. Tem gente que, às vezes me fala, ah Ricardo, você tem facilidade para ensinar aqui na igreja? Aí eu sempre falo, pergunta para minha esposa, cadê o marido dela a semana inteira, quando eu tenho que dar uma aula no EBD? Que ela vai responder para você, onde é que eu estou a semana inteira? Muitas vezes duas semanas. Porque eu também tenho muita dificuldade, também é muito difícil para mim. E o que me sobra é ter mais esforço do que dificuldade. É dedicar mais tempo para a minha biblioteca do que para o Facebook, pelo menos naquela semana. E a sabedoria hebraica, e o livro de Jó deixa isso muito claro. É que nós somos pó da terra. Eu sou o vento que passa. Esse é um dos ensinamentos de Jó. Tem um momento em que Jó fica nervosinho, vou usar uma expressão aqui engraçadinha, Jó fica nervosinho, e Deus fala para ele, Jó, onde você estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Jó, qual que é a sua importância? Onde é que você estava quando eu fiz o céu e a terra? Onde é que você está agora e onde é que eu estou? E aí a gente tem que reconhecer isso, realmente eu não sou nada. Realmente eu sou o pó da terra. Camarada como eu, quase um metro e noventa de altura, quase noventa quilos, acha que é grande e forte. Até sofrer um desmaio, até tomar um remédio com a dose um pouquinho mais forte, a gente percebe que não vale nada. Ou até a esposa falar, a pia está te esperando. Também a gente vê que não presta para mais nada, né? Não vale nada. Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Esse é outro ensino contido no livro de Jó. Deus é soberano. Tudo no controle de Deus. Jó queria que Deus, Deus queria que Jó fosse rico, Jó foi rico. Deus permitiu que Jó ficasse pobre, Jó ficou pobre. Jó ficou rico de novo, e essa foi a vontade de Deus. Por que que o justo sofre? Porque essa é a condição e a natureza humana, esse é o resultado do pecado em nós, que corrompeu a humanidade. Isso não é culpa de Deus. É do meu e do seu coração que só pensa em pecado. Já tentou passar um dia sem pecar, irmãos? Conseguiu? Volta para casa hoje e fala, hoje eu vou pecar. Ei, irmão, você está de parabéns. Não é privilégio nosso, não. O próprio apóstolo Paulo disse, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, esse ele pratica. Nossa condição humana, como é que eu vou me livrar do corpo dessa morte? Paulo pergunta, como é que eu vou me livrar dessa natureza pecaminosa? Na próxima vida, quando o Senhor nos buscar. Nessa, é lutando contra o mal o tempo todo. Quando Caim mata Abel, Deus fala para Caim, sobre ti virá o teu desejo, e sobre ele você deve dominar. Então, o seu coração vai te enganar mesmo, mas você tem que resistir. E é o nosso papel aqui, a busca da santidade é essa. E olha como é que é essa formação moral, e o homem deve sempre receber, o que é a vontade de Deus para ele. Esse é o outro ensino de Jó. Jó diz, recebemos o bem do Senhor, e não receberemos o mal. Jó está dizendo, quando Deus quis te dar um carro novo, você não recebeu todo feliz, dizendo que Deus é amor? Quando Deus te fez andar num carrinho, que tem que completar o óleo uma vez por semana, agora você não gosta mais de Deus? É isso que Jó está dizendo. Receberei o bem do Senhor, não receberei o mal? Outra questão, tudo vem de Deus. Eu estou falando com os irmãos da sabedoria hebraica, não é? Quando eu entendo essas coisas, quando eu aprendo isso, eu estou pronto para os salmos. Quando eu entendo a minha condição humana, e a posição de Deus, e o meu papel enquanto servo de Deus, agora eu estou pronto para o que os salmos têm para me ensinar. Martinho Lutero chamou os salmos de Bíblia em miniatura. E eu tenho que concordar com ele. Os salmos, eles não são uma simples coleção de cânticos. O livro dos salmos, ele é um grande tratado sobre a adoração a Deus e o louvor a Deus em vários quesitos. Os salmos, eles são palavras do povo de Deus para Deus. Para aquele que é libertador, para aquele que é criador, para aquele que é o nosso refúgio e a nossa proteção em todas as coisas. Acontece que o judeu, ele só parte para conhecer os salmos depois que ele passou para o estágio anterior, que é conhecer o livro de Jó. E tudo que Jó tem a ensinar. Eu espero que os irmãos sejam prontos agora para o livro de salmos, mesmo sendo um detalhe do resumo que eu pude passar para os irmãos aqui. É verdade que muita gente imagina, os salmos, eles falam de questões diárias da vida daquele que anda com Deus. Fala de louvor e adoração, fala de alegria, confiança, súplica, fala de aflição, angústia, ira, medo, desamparo, pecado, arrependimento. Talvez nós nunca lemos um salmo com esse olhar aqui. Tem salmos que é de um pecador arrependido, pedindo a misericórdia de Deus. Tem salmos de alguém angustiado, precisando da proteção de Deus. Tem salmos de alguém que foi vitorioso na batalha e está dando graças a Deus por isso. Tem salmos daquele que se vê justo e vê o ímpio prosperar e fala, meu Deus, o ímpio está prosperando e eu não. E assim vai desenrolando os salmos. Com os salmos, nós aprendemos que vale a pena confiar no Senhor. E aqui está mais um ponto que muitas vezes nós ignoramos. Vale a pena confiar no Senhor. Não é porque aparentemente, quando eu falo aparentemente, eu falo agora, quando agora eu vejo a prosperidade do ímpio e eu acho que Deus é justo, e na hora nossa fé pode começar a abalar. Os salmos estão aqui me ensinando que vale a pena confiar em Deus, de que é papel nosso ser fiel a Deus em todas as coisas. Eu aprendo com os salmos que vale a pena confiar em Deus mesmo no dia difícil. Vale a pena confiar no Senhor e eu tenho que confiar no Senhor quando os inimigos avançam, quando o ímpio prospera e quando a injustiça está presente. Eu ainda sim vou confiar no Senhor. Os irmãos que me acompanham na internet aí sabem que eu alfineto muitas vezes sem dó, né? Mas tem muitas músicas que nós cantamos que pregam uma vitória exagerada o tempo todo e nunca se lembram de que tem dias em que não tem vitória e mesmo nesses dias eu tenho que continuar adorando e buscando ao Senhor. Nem sempre o mar vai abrir, nem sempre eu vou caminhar sobre as águas, mas eu quero todos os dias ser fiel ao Senhor. Muitas vezes nós pregamos isso na igreja, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Quando eu venho cá contar para os irmãos, a história de alguns mártires da igreja em que o mar não abriu, em que o fogo queimou sim, em que a flecha acertou sim, mas essas pessoas não negaram a Deus. Já repeti várias vezes aqui, faz questão dessa vez, quando o Policarpo, esse foi batizado pelo próprio apóstolo João, quando o imperador quis matá-lo, foi o proconso, quis matá-lo e ele só respondeu há 72 anos eu sirvo a Cristo, como é que agora eu posso, e ele nunca me abandonou, como é que agora eu posso abandonar o meu Salvador? E com essa frase ele foi para a morte. Morreu. Condenado por um crime gravíssimo, ser cristão, amar o Senhor. então eu preciso compreender isso, de que independente da minha condição nessa vida, a minha condição espiritual não pode mudar, e tem que ser daquele que louva, daquele que adora, daquele que busca. quem tem essa pregação, toda próspera, não sabe o que fazer agora, nesses dias de pandemia, que não consegue cumprir as promessas de campanha, só que nós, Assembleia de Deus de Campinas, sempre pregou as Escrituras, continuamos pregando, não mudou o tema da pregação, não estamos envergonhados, porque prometemos um milagre, e o milagre não veio, a gente não promete nada aqui, eu leio as Escrituras, e a Bíblia diz, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e vive, tranquilo. E é o que nós estamos fazendo, irmãos, confiando no Senhor, hoje é um mal invisível, quem nos protege? É o Senhor. E se for uma guerra, um mal visível, quem nos protege? É o Senhor também. Então vale a pena andar com Ele, não interessa qual a situação. Com os salmos, nós aprendemos que, Deus merece louvor. Também eu aprendo que Deus promete, resgata o justo, quando está em necessidade. Deus promete que vai resgatar, e Deus resgata, Deus não desampara o justo. Eu aprendo que o verdadeiro adorador, a verdadeira adoração, é fruto de uma vida, diante de Deus. Quando eu passo por momentos difíceis, quando eu passo por dias de dificuldade, e eu continuo servindo a Deus, e a minha fé começa a crescer. E eu tenho uma fé mais sólida, diante de Deus. Então a adoração, ela é fruto de uma vida. É por isso que nós hoje, não temos um modelo de monastério. Para a pessoa viver isolada, dentro de um prédio gigante, porque lá ele vai ficar santo. Não, a santidade é fruto da vida diária. Ela é fruto de entrar com Deus, em todos os momentos. Eu não sou cristão, por alguma coisa que eu faço. Eu sou cristão, pelo que eu sou. Não é uma coisa que eu faço, cristão é uma coisa que eu sou. Dependendo de onde eu esteja, o que eu esteja fazendo. Apesar que algumas atitudes, vão provar que eu não sou cristão. Mas é algo que eu sou, não é o que eu faço. Não é o que eu posso demonstrar para os demais. Os salmos me ensinam, ensinam para nós, que a verdadeira adoração, ela é vivida de coração. É aqui dentro. Para Deus. E a grande prova disso, é que os irmãos não vão encontrar salmos, com ênfase em sacrifício, em ritual, em observância da lei. Mas em todos os salmos, um por um, nós temos um coração que adora ao Senhor. É a mensagem de um coração, de alguém que ama a Deus, diretamente para o coração de Deus. Sem pensar em um objeto sagrado, para ser intermediário, sem pensar em observar, é só aquela tradição, para chegar a Deus. Não. Deus está aí, com você agora. E isso quando os salmos, são cantados, durante a dispensação da lei, tendo que cumprir, todos os rituais, e as 613 leis, do Antigo Testamento, eu vejo o grande ensinamento dos salmos, que é de me mostrar, que a vida do homem e da mulher, que quer servir a Deus, não é feita de rituais e tradições, mas é feita de um coração de adorador, que quer adorar o Senhor, que está sobre todas as coisas. Esse é um grande ensino de salmos. E eu só consigo entender isso, quando eu entendo lá em Jó, que eu sou o pó da terra, que eu sou nuvem que passa. Que eu não sou nada. E que o Senhor é todas as coisas. E os irmãos não vão encontrar. E eu sugiro que procurem, lendo todos os salmos, alguma referência à obediência à lei. A lei do Senhor tem muitas expressões assim, mas não o cumprimento específico de um ritual, para agradar a Deus. Eu não vou encontrar. Eu vou encontrar a busca por Deus. Do coração do homem, para o coração de Deus. Salmo 144, nosso salmo de hoje, é o salmo de um, do rei Davi, que celebra o Senhor, e dedica a Deus, a sua vitória. Que diz para o Senhor, olha Deus, eu venci, porque o Senhor me fez vencer. Versículo 1, Salmo 144, Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a batalha, para a guerra, e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim, os povos. O salmista, que ele não celebra apenas a vitória, mas ele entende que todas as condições, as pessoas, as estratégias, a força, tudo, veio do Senhor. Deus não é aquele, que completa, aquilo que você já é, para então ter vitória. Muita gente pensa isso até hoje. Ah, eu vou para a igreja, para o culto, para recarregar as minhas baterias. Não é assim. Eu venho aqui adorar a Deus, porque eu não sou nada, e eu devo ao Senhor um culto, que sai do meu coração. E é por isso que eu estou aqui. Por isso que eu lembro a Deus lá em casa. Davi tinha consciência disso. De que ele não tem um bom exército, e com Deus ele vai vencer. Não, ele não tem nada, e Deus tem tudo. Então se Deus der a vitória, aí sim ele vai alcançar. Aí sim ele vai ser abençoado. Esse é assim que o salmo começa. Versículo 3 O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão e ele me faz morar nas trevas como os que há muito morreram. Davi faz um reconhecimento aqui e os irmãos vão perceber que o livro de Jó nos ensina a mesma coisa de que o homem é insignificante e irrelevante diante de Deus. Nuvem que passa. Pó da terra. Gota no deserto. Mas como é que o homem vence? Como é que nós podemos ter vitória? Eu posso falar até de nós hoje. Como é que eu, insignificante, pequeno, inútil, posso ter uma família, posso ter condições de sobreviver, posso comer todos os dias? Como é que pode? A resposta é uma só. Porque grande é o amor de Deus por nós. Porque as misericórdias do Senhor não tem fim. Se fosse pelas minhas qualidades, não iria dar certo. Mas a misericórdia do Senhor deu muito certo. O amor do Senhor é o caminho para a eternidade. Eu quero ir mais longe com os irmãos. Deus nos amou antes de que nós pudéssemos amá-lo. Então, quando eu dedico o amor a Deus, eu estou apenas, tardiamente, reconhecendo o amor que Deus já tinha por mim. E tem muita gente achando que Deus tem que ficar muito feliz, porque agora você diz que ama a Deus. Eu só respondo que Deus já te ama há muito tempo. Amar ao Senhor é simplesmente o reconhecimento daquele amor que Deus já nos deu há muito tempo. E tem algo curioso aqui, do verso 5 ao verso 11, Davi muda para expressões de louvor. Os irmãos podem ler em casa depois da EBD, se eu ler tudo aqui, o Salmo tem muitos versículos. Ele muda para o ambiente de louvor. E aí, muita gente pode pensar que já que no começo dos Salmos, Davi estava celebrando a vitória, ele está louvando a Deus pela vitória. Porque os irmãos observem depois que todas as palavras de louvor, elas pedem vitória para o tempo atual. É para o tempo presente. Não está usando expressões passadas, nem expressões futuras. Eu estou entendendo aqui que Davi ainda está em guerra, ainda está em dificuldade, mas está louvando a Deus e celebrando a vitória que Deus vai dar no momento presente. Durante a dificuldade. E aqui é a lição que eu falei para os irmãos lá do livro de Jó, que eu tenho que ser fiel a Deus o tempo todo. E que os Salmos me ensinam que eu preciso buscar a Deus em qualquer situação. E mesmo quando os inimigos avançam, mesmo quando a injustiça está presente, aqui Davi está pedindo a Deus e louvando a Deus no tempo presente. Durante a dificuldade. Uma prova disso é o versículo 7. Apressa-te em me responder, Senhor, pois o meu Espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto ou serei como os que descem a cova. E lembrei de outro versículo de Jó em que está escrito que se o Senhor retirasse o seu Espírito da terra, toda a carne voltaria ao pó. Que Davi fala a mesma coisa. Se o Senhor se virar de mim, eu não tenho diferença alguma de quem já morreu, mesmo estando em vida. Olha que o momento de dificuldade não é momento de parar de orar. Os dias difíceis são momentos de continuar celebrando e continuar dizendo ao Senhor o quanto nós o amamos e o quanto somos fiéis e o quanto estamos aqui prontos para não abandoná-lo em momento algum. Esse é o parte do ensino do Salmo 100 em 44. Enquanto muitos se afastam de Deus, eu preciso lembrar do versículo 1 do próprio Salmo. O Senhor é a minha rocha. Se eu estou com medo de afogar e acho uma rocha no meio do lago, no meio do rio, irmãos, por mais que tenha onda, se eu perder essa rocha, é aí que eu estou com problemas. Não é assim? Mas o Senhor não é uma rocha qualquer. O Senhor é a rocha. É a pedra angular que os construtores rejeitaram conforme Paulo nos fala depois no Novo Testamento. Versículo 11, irmãos. Dá-me libertação. Salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão erguida juram falsamente. Nas últimas palavras, a partir do versículo 12, Davi agora começa a celebrar a Deus as bênçãos futuras. E observa aqui os três momentos, em que Davi celebra a vitória que ele teve, celebra a vitória atual, mesmo a vitória ainda não tendo chegado, estou no momento presente, momento de batalha pedindo vitória, e depois ele começa a celebrar vitórias futuras. Os versículos 12 até o 15, aqui tem uma questão importante. Quando você releia o Salmo em casa hoje, observe a progressão do que Davi entende que é a bênção de Deus e de dias de prosperidade. em que ele começa a orar pedindo bênção para a família, ele estende esse pedido de bênção para as plantações, para o gado, para a vida civil, e então para toda a nação. E aqui o final dos Salmos é um tipo de celebração um tanto particular, porque Davi agora pede ao Senhor vitória, mas ele entende que vai viver em prosperidade, não porque é vitorioso na batalha, mas porque não tem guerra, então tem prosperidade. Não há seca, não há nada que atrapalhe a plantação, o gado, não há peste, então eu vivo em prosperidade. E esse é o pedido do final do Salmo 144, em que pela ausência de guerra, pela ausência de dificuldades, mas pela presença do Senhor, ele será muito abençoado e a nação vai prosperar. Lembra que eu falei para os irmãos que a filosofia, essa sabedoria hebraica compreende na família, no núcleo familiar a essência das coisas, isso multiplica para a sociedade. Aqui Davi faz a mesma coisa no final do Salmo 144, em que ele pede bênção para a família dele, estende para a plantação dele e depois acaba chegando para todo o povo. E é essa celebração que nós precisamos fazer aqui. Irmãos, a conclusão de tudo é que nós somos um sopro, nós não somos nada, nós somos pecadores, sem nenhum valor. Romanos 3 fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Que nós éramos condenados ao inferno, mas agora nós somos herdeiros dos céus, porque o Senhor nos amou e o Senhor morreu na cruz por nós e aqui nós podemos celebrar essa vitória. E nós não podemos perder isso no nosso coração, de buscar ao Senhor e sermos fiéis a Ele. Não porque nós tenhamos algo a oferecer, mas justamente porque eu não tenho nada a oferecer e o Senhor é todo amor. Então resta a mim ser um adorador, ser alguém que obedece e anda nos caminhos do Senhor. Os irmãos podem orar comigo, agradecendo a Deus por tudo que Ele é e faz por nós. Vamos de pé, vamos orar juntos, celebrando a Deus, a vitória e todas as coisas que o Senhor faz por nós. Meu Deus, muito obrigado, porque apesar dos altos e baixos dessa vida, o Senhor nunca nos abandona. Apesar de todos os momentos difíceis nessa vida, o Senhor está conosco e nos acompanha e nos guarda todos os dias. Meu Deus, muito obrigado. Nós celebramos ao Senhor e te pedimos ter misericórdia de nós, e que sustente as nossas vidas e que nos faça caminhar conforme a Sua Palavra. Que nós possamos um dia estar com o Senhor na glória, salvos e libertos. Nos abençoa, Pai, nesta manhã e não deixa vacilar a fé no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.